Tem cada ônibus que roda no Rio de Janeiro que só pela misericórdia. Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ? O Rio de Janeiro é reconhecido pelo colorido dos seus ônibus, que graças a Deus retornou de um tempo pra cá, acabando com aquela cor de caixa de remédio. Mas nessa época de cor de caixa de remédio, que era tudo igual, era tudo padronizado, o pessoal só conhecia as empresas de ônibus pelas linhas ou pela sua numeração de ordem, mas era pouca gente que conhecia assim, pra toda a maioria era tudo uma coisa só. Só que umas linhas tinham ônibus velho caindo aos pedaços e outras tinham ônibus super novos, modernos, ar-condicionado tinindo, mas depois que voltaram as cores originais, as novas empresas puderam mostrar suas cores de verdade. Podemos ver que as empresas algumas são ruins por conta de manutenção, ou não tem ônibus muito novos. Dessa forma, a grande maioria das pessoas pôde identificar essas empresas que são ruins na cidade do Rio de Janeiro. Antes da pandemia, as piores empresas eram as que estavam ali mais pra zona oeste do Rio de Janeiro, Campo Grande, Bangu, Realengo, Santa Cruz. Muitas delas fecharam as portas antes do mundo ter parado, como Oriental, Ocidental, Santa Sofia, quem lembra dela lembra com saudades, né? Entre outras empresas aí que fecharam suas portas por conta de crise. E essas crises fizeram com que a maioria dos seus ônibus rodassem no limite da precariedade. Veio o período da pandemia e muitas empresas que eram boas ficaram bem ruins das pernas. Muito por conta da queda do número de passageiros. E podemos citar empresas aí como a Vila Isabel, Paranapuã, todas as empresas do Grupo Redentor, Nossa Senhora de Lourdes, que foram empresas que atravessaram todo o período da pandemia e entraram em uma crise, mas que agora aos poucos estão se recuperando, comprando um ônibus seminovo ali, aqui, se recuperando na manutenção. Outras empresas também entraram na crise e chegaram até a pedir a recuperação judicial, mas que parece que agora estão no momento melhor, se recuperando, comprando inclusive ônibus zero quilômetro. No caso da Pavonense, comprou VIP 5, a nova capa está toda de VIP 5, toda trocada. Está vendendo VIP 5. Nesse período também, teve empresas que praticamente começaram do zero, depois que uma outra razão social praticamente se encerrou. É o caso da VG, que boa parte da administração e das suas linhas vieram no antigo Grupo Breda. As linhas para a Zona Sul, Sena da Penha, enfim, tudo era Breda Rio. Mas que hoje em dia está se reerguendo aí com o nome de VG e sem o para-choque dourado. Inclusive, comprou ônibus semi-novos aí. Também teve empresas que parece que não existiu crise, mas isso acontece porque são empresas que vêm de grandes grupos de outras empresas, como no caso a Alfa, a Vila Real, a Jabu, a Ideal, a Tijuquinha, que recebeu muitos repasses da Alfa. Como também teve empresas que eram tradicionais e simplesmente aos poucos foram se acabando, como o caso da Pegasus, que passou todas as suas linhas praticamente para Palmares. Aí chegamos na Palmares. Melhor dizendo, na Palmares, na Campo Grande e na Real Auto Ônibus. No meu ponto de vista, essas três são as piores empresas do Rio de Janeiro. Vamos começar a falar pela Real Auto Ônibus, que já foi uma das empresas mais tradicionais. Aliás, ainda é uma empresa tradicional. Não deixou de ser tradicional. A grande questão é que ela deixou de ser uma empresa muito boa, como ela já foi no passado. Tinha excelentes ônibus, que já trouxe muitas inovações para os ônibus cariocas, com muitas linhas bem rentáveis, mas que não soube se administrar durante a crise por conta da pandemia. Além de ter se aventurado lá na sociedade, lá na serra, lá na Afriburgo, com a FAOL, que só veio a piorar a situação financeira da Real Auto Ônibus. Hoje, a empresa está se reerguendo, comprando ônibus seminovo, reformando os ônibus mais antigos da empresa, que estavam ali encostados, mas a sua manutenção não é das melhores. E isso faz com que a empresa fique entre os piores da cidade do Rio de Janeiro. A Palmares, ela nasceu a partir de um... o que era o Apegasus. Aquela manutenção bem porca, aquela coisa bem horrorosa. E muita gente pensou que por ter vindo da Apegasus, a Palmares iria continuar do mesmo jeito. E a Palmares atravessou também a crise, também, por conta de pandemia, por conta de demanda, por conta de baixa de passageiros, com ônibus em péssimas condições de rodar pela cidade. Muitos vindo da Apegasus. Além de muitas dívidas, e aquela manutenção que deixou muito a desejar. Um ônibus que não paravam de quebrar na seletiva, na Avenida Brasil, ou simplesmente pegava fogo. Na época da Apegasus, isso aí que eu estou falando. Os ônibus pegavam fogo fácil. A Palmares parece que... melhorou um pouquinho a manutenção. A comparar-se com a época da Apegasus, melhorou bastante, por sinal. E está aí comprando carros semi-novos, que faz até mudar um pouco da cara da empresa. Tirar aquela sina de empresa com manutenção ruim. Posso dizer até que, das três piores, essa é um pouquinho menos pior, porque parece que está melhorando. Inclusive trazendo 25 semi-novo. Igual a próxima que eu vou falar aqui agora, Transporte e Campo Grande. Uma empresa que hoje está muito inchada, porque pega linhas de outras que fecharam, como a 388, que a Prefeitura repassou para ela, a 397, entre outras linhas. Nunca foi das melhores empresas, mas hoje figura entre as piores da cidade do Rio de Janeiro. Muito por conta da sua manutenção péssima. E os ônibus aparentam ser novos quando saem de uma reforma, ou quando vêm semi-novos. Como no caso do VIP 5, que ela recebeu que já está rodando na 369 e na 397. Eu, inclusive, fiz um último vídeo falando sobre esses VIP 5, de quanto tempo será que eles vão durar nessas empresas. Depois, no final desse vídeo, dá uma olhadinha lá nesse vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você gosta do tema mobilidade. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, em todos os vídeos que você assistir nosso aqui, os seus comentários, que eu adoro. E no final vai ter comentário que eu vou ler aqui, tá? Além disso, ajuda bastante o nosso canal a crescer cada vez mais. Claro que nem tudo é problema diretamente da empresa. Às vezes, às vezes, o problema também vem dos próprios passageiros que não cuidam dos ônibus, rodam pela cidade daquele jeito, né? O pessoal rasgando poltrona, quebrando ônibus, enfim... Não dá, né? Pensa no ônibus como um patrimônio nosso também, né? Apesar de ser comprado com dinheiro particular, mas a gente utiliza. Então, pensa como um patrimônio que você vai utilizar no dia a dia. Além de ônibus que rodam por comunidades, lugares perigosos, como disse o meu amigo Rodrigão aí, falou que... o problema é os ônibus virarem barricada aí no futuro aí. É a triste realidade do Rio de Janeiro, né? Principalmente na Zona Oeste. Mas, claro, que a Campo Grande tem que melhorar muito no quesito manutenção dos seus ônibus e urgentemente trocar seus tarifas. Já está mais do que na hora. E eu estou doido para ver essa pintura nova aí da Campo Grande, aí nesses ônibus aí. A pintura Pac-Man, que está todo mundo falando aí. Que é muito bonita a pintura, por sinal, mas tem que estar com ônibus limpo, né? Pelo menos, já para estar brilhando e tinindo aí pela Avenida Brasil. E os da Redentor também, que são os últimos ônibus padronizados aí, tanto da Transporte de Campo Grande como da Redentor. Eu não vejo as ônibus padronizados, praticamente. São só esses. Um a pouco da Pavonense, de outras empresas aí, que ainda estão, ainda, com a pintura caixinha de remédio. E um detalhe, essas empresas, que estão pegando ônibus urbano semi-novo, poderiam pegar alguns tarifas também semi-novo aí também, um paro aí, está cheio de ônibus bom aí, jogando fora aí, praticamente, jogando fora não, vendendo, né? Vendendo, 1001, entre outras empresas aí no estado aí, que estão se desfazendo dos ônibus rapidamente e em bons estados. Melhor, inclusive, do que o que está rodando, né? Devemos uma menção honrosa a Transporte Penha-Rio. Aviação Penha-Rio, que é um braço da Campo Grande, ali na zona norte do Rio de Janeiro. É uma empresa pequena, com poucas linhas ali, saindo de olaria, para Penha, circulando da Penha, para São Espenha, enfim. É, assim, é uma empresa que eu não conheço muito, tem muito tempo que eu não vou ali para a região. Não sei como é que está hoje em dia, mas eu vejo muitos relatos de pessoas falando que a empresa está rodando com os ônibus de ar-condicionado, com janelas abertas, enfim. Manutenção, pelo jeito, está igual a da Campo Grande, a sua mamãezinha. E tem que melhorar também, né? Aí, eu colocaria ela como uma quarta empresa pior na cidade do Rio de Janeiro, pelo relato do que as pessoas estão falando. se você é da região, tem costume de andar na Penha-Rio, deixa nos comentários. Eu andava há muito tempo atrás, pegava 680, iria de olaria para o Mé, com viagem longa, meu Deus do céu, um micrinho, e não tinha nem perspectiva de ar-condicionado na época. Hoje em dia, a empresa até tem, está com, acho que praticamente todos os ônibus aí com a pintura já tradicional, né? Que era antes, aquela pintura da Igreja da Penha, muito bonita, funcional, mas, tem que melhorar a manutenção, né? Tem que melhorar, colocar o ar-condicionado para funcionar, que no calor do Rio de Janeiro exige ar-condicionado, não tem como viver sem um ar-condicionado, né? Eu torço para que essas empresas possam melhorar e que possam, num futuro, trazer transporte com mais segurança, com mais qualidade, com fiabilidade para os passageiros. Claro que nesse vídeo não dá para falar de todas as empresas, mas você tem as principais, como o exemplo, empresas que eu não falei aqui, como a Caprichoso, a Premium, são empresas aí que não está nem para falar mal, nem para falar ruim, empresas que estão ali trabalhando ali, fazendo o seu dia a dia, três amigos também que recebem repassos da Caprichosa, e assim, são empresas que estão ali no seu dia a dia entregando o que o passageiro precisa, um transporte digno e de qualidade. então é isso galera, eu citei aí as três empresas piores, coloquei uma menção rosa e a Penha Rio, que também está nessa situação ruim aí, inclusive, Campo Grande e a Penha Rio estão em recuperação judicial, a gente espera que melhorem, eu não sei se a Palmares está, a Pegasus chegou a entrar, mas provavelmente também está, se der mole também, a Real Auto Ônibus também está, essas empresas, a maioria dessas empresas entraram tudo com recuperação judicial por conta da pandemia, e agora estão buscando aí melhorar aí, mas tem que melhorar a manutenção, gente, melhorar a manutenção, colocar o ônibus limpinho vai dar um outro aspecto para o passageiro, e lógico, trazer mais confiabilidade e segurança nos horários que o passageiro precisa disso, então eu quero que vocês agora comentem aí embaixo, ou do lado, porque o YouTube está mudando tudo de lugar aqui, as piores empresas para você aqui da cidade do Rio de Janeiro, não é do estado da região metropolitana abaixada nem nada, é da cidade, selecione as três piores empresas aí que vocês acham que tem que melhorar aí, e o que elas podem melhorar, e quem saiba o comentário de vocês possa estar rolando aí nos próximos vídeos, tá? Clique nos links abaixo, tem miniaturas de ônibus lindíssimas aí para você completar sua coleção, também temos tudo para a sua viagem, desde passageira, rodoviária, pacote de viagem, tudo o que você precisa com descontão, zap 21990287161 para você montar o seu pacote, e vamos agora para o que vocês gostam de assistir, que é os comentários, e vamos aqui para aquela parte de perguntas e respostas, e vamos agora para aquela parte de perguntas e respostas que todo mundo gosta aqui, a mafiui1380, escreveu para a gente aqui, sobre o metrô, sobre o vídeo do metrô que eu falei, é para essa gambiarra, ainda vão se estender o contrato com o metrô para 10 anos, mais 10 anos com o metrô Rio, que beleza, né? mafiu, mafiu, espero que esteja acertando o seu nome, enfim, é verdade, né? tudo aqui no nosso país é assim, né? a gente fala assim, ó, precisa fazer obra, como é que vai fazer essa obra? ah, vamos entregar para o metrô Rio, ah, mas o metrô Rio só vai aceitar só se, assim, ele quer ficar mais tempo aqui com a gente, mas não quer gastar dinheiro de contrato, aí dá lá 10 anos lá para, a mais de contrato, para fazer um nicho, porque é um nichozinho, um negócio ali que sai dali, aí vem para cá, ali para São Conrado, uma coisa muito estranha, que foi a ideia que foi dada, mais 10 anos aí com a empresa que cobra o metrô mais caro do Brasil, é o que a gente merece, fazer o que, governo do estado, o secretário, cadê o secretário, enfim, VIP 5, na Campo Grande, na Palmares, quanto tempo será que vai durar? Tiago do Nascimento respondeu, um mês, categórico ele, otimista, não, ou será que é? Eu acho que ele está otimista, um mês eu acho que é muito, acho que dias aí já está aparecendo ônibus quebrado no meio da vida no Brasil, claro, eu estou, para que não, porque a gente quer um ônibus que eu estou dando com qualidade, que a Campo Grande melhora, inclusive eu fiz um vídeo aí, esse vídeo, aliás, eu fiz um vídeo, não, esse vídeo, é falando que a Campo Grande é uma das piores é uma manutenção, então tem que muito melhorar a Campo Grande, e é isso galera, são só duas respostas aqui que eu estou dando aqui rapidinho aqui, porque se não ficou o vídeo muito prolongado, eu sei que vocês estão cansados de olhar minha cara aqui no vídeo, aqui na tela, vocês querem saber de novidade de ônibus, de tudo o que acontece no mundo da mobilidade, vocês estão no canal certo com a mobilidade RJ, e se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui, tem muita gente aí que está assistindo e não está se inscrevendo no nosso canal, está aí na meta de chegar a mil inscritos, falta bem pouquinho, a gente está em 738 inscritos, 738 inscritos, é um número, deixa eu lembrar aqui, 738, Belfor Rocho, Deodoro, que ganhou agora uma extensão até a rodoviária de Deodoro ali, o terminal de Deodoro, vamos colocar isso aqui que é mais bonitinho, o terminal de Deodoro, então, se você quer me ajudar a sair desse número, 738, chegar ao número 999, já pensou, 999, que era a antiga Castelo Passeio, ou qualquer lugar ali no centro do Rio, Charitas, da antiga CTC, então, você pode me ajudar a chegar nesse número, a ultrapassar, a chegar nos números aí de ônibus aí, que são executivos, já pensou, eu chegar no 4146, Castelo, Maricá, eu ia gostar muito, e vocês com a gente aqui, logicamente, é o que eu mais quero aqui, vocês estando comentando aqui, para aparecer aqui no final dos nossos vídeos aqui, e eu agradeço a vocês, porque vocês são uma parte do Mobilidade, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que todos tenham gostado, logo logo, tem mais vídeo aqui para vocês, então, se inscreva aqui, aperta o sininho para não perder nada, toda segunda, quarta e sexta, vídeo novo, toda quinta, sábado, domingo, e terça, olha, falei tudo embolado, terça, quinta, sábado e domingo, tem shorts aqui para você, ver algumas novidades, se inteirar do mundo, o que está acontecendo na mobilidade do Rio de Janeiro, e até de outros estados, até de outros países, galera, os vídeos aqui ao lado são vídeos de tema, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, se inscreva no nosso canal, obrigado a todos, e até o próximo vídeo.